Se manda de novo o Atlético, domina e parte em velocidade, lançamento, é pro Pablo, tá impedido. Impedimento marcado. A gente vai conferir agora na repetição, exatamente, foi bem auxiliar. A imagem muito ruim pelo São Paulo. O Igor Paixão, passe por dentro, a bola é no Pablo, conduziu, tá tudo parado. A impressão que eu tive é que ele tocou com o braço. O cantado tá aí, perfeito auxiliar, e a bola bate no braço dele. Se fecha Pedro Henrique, meteu na área, Pablo, casquinha, pro Terence, a bola correu mais. Encarou Castanho, cruzou por baixo, é pro Pablo, Terence pegou pro gol! Ali a arbitragem tava em cima do lance. Varley perdeu, deu mole, Pablo tomou. Sai pra tabela, Davi girou, bom passe do Pablo. Abdel rola no meio, Terence fez o toque... O Evaristo Macedo. Pablo domina, Andrei cola nele. Tá pedindo o Pablo, bola na ponta pra ele, o Varley vai no encalço do Pablo. Bola por dentro, Pablo Siris, no xará Pablo. Tenta puxar o contra-ataque, tá marcado. Até o Wagner. Meteu na área, Pablo desviou pro gol, Muralha! Atlético que tem escanteio, Piperno. Defesaça, o Pablo foi... Por dentro, Terence, ajeitou, Pablo, atrás, tocou, Pablo Siris, bateu pra ele. O Muralha vai lhe gastar um tempinho, olha aí o arremate do Pablo Siris. Escanteio. O Atlético se manda, Christian ainda, rolou por dentro, Pablo. Rolou por dentro, bom giro, Rômulo. Pablo passou da bola! Meteu na área, Pablo, ajeitou no peito, o Varley faz a cobertura. O jogo tá parado, impedimento, uma cara. O Paranaense passe errado, contra-ataque, Pablo com ela. Parou, prendeu, conseguiu... Passe do Christian, deu certo, o Rômulo no fundo, cruzou pra trás, Pablo ajeitou, tentou... Lançamento feito. Eu sou a carreira, tudo melhor, Atlético, dentro da bachada cantarei de coração, pra sempre vou dizer que tu és minha paixão.